Meu amor, ó, tô ao vivo aqui no Flow, olha só, hein, manda abraço pro pessoal. Oi, amores, um beijo. A menina tava dormindo mesmo. Corra curta, meu cara. Jô, mano. Ó, beijo. Tu é gordo? Esse moleque é do caralho. Jô, Jô, tá eu, o delegado da Cunha, o Monarca e o Igão. Eu tava te elogiando aqui. Eu não tava dormindo não, tava aqui tomando um vinho, tá eu e minha produtora aqui conversando. Aí sim, cara. É, tá trabalhando, aí sim. Aproveitar a vida, tá certo. Jô, Jô, olha, o delegado da Cunha, o delegado da Cunha, ele gosta muito de você. Ah, é? Oi, Jô, tudo bem? Que massa, obrigada pelo carinho. Parabéns pelo trabalho aí, ó, o Gabriel te incomodou nessa hora, mas você tava trabalhando, tá bom? Um abração, tudo de bom. Obrigada, não tô trabalhando não, tô bebendo. Tá enxergar? A gente também tá fingindo que tá trabalhando aqui, mas a gente tá bebendo também. Jô, 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 aqui, Jô, te conheci no carnaval, cara, que pessoa admirável. Da hora, boa companhia. Tá doido, conheci ela lá no restaurante, gente finíssima. Não sabia que ela era tão humilde. Fala que eu perturbo sua insegurança, tá, gente? Jô, 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 olha, vou te falar, todo mundo da minha equipe te ama, eu também te amo, tá, meu amor? Desculpa te atrapalhar, tá? Nada, não me atrapalha não. Obrigada pelo carinho, papai, o senhor te abençoe na sua caminhada. Já falei que aqui você tem uma amiga pra sempre. Quando precisar, quiser conversar, eu tô aqui porque eu acho que na vida é um ajudando o outro, né? Exato. Independente de uma vertente ser diferente ou não, a gente segue caminhos, tem pensamentos diferentes, só que, acima de tudo, aqui tem respeito, né? E o respeito, ele supera qualquer tipo de barreira. Com certeza. Então, eu posso não concordar com uma atitude sua e você também pode não concordar com a atitude minha, mas a gente se respeita. Com certeza. E é isso que eu falo pras pessoas que nos acompanham, né? Que o respeito tem que estar acima de tudo. Ah, mas eu não gostaria desse vestido da Jojô. Beleza, você não gostou, mas a Jojô gostou e a Jojô comprou, entendeu? Ela é foda, né? As coisas funcionam dessa forma. Jojô, pode falar. Não pode funcionar. Quando as pessoas aprenderem a respeitar o próximo e a parar de dar opinião na vida alheia, sem ser perdida, o mundo vai caminhar de uma forma, assim, surreal. Exatamente. Enquanto as pessoas ficarem tomando conta do cu alheio... Porra, se cada um cuidasse do seu, já era um puto avanço. Jojô, você é foda, até bebendo. Mandou, mandou a visão. Isso aí. É isso aí, pra cima dele. Muito obrigado, tá? Um beijo. Já tô crazy, já tô crazy. Salve, salve, família. Partiu, maluco. Já tô crazy. Eu quero ir no baile da Marconi, vamos. Partiu, ninguém viu. Partiu, ninguém viu. Vamos chegar lá de Juliette e chapéu. E uma equipe armada até os dentes. Tem que vir na festa do Flow aí, qualquer dia, pô. Que dia você vai vir no Flow, Jojô? Olha aí, ó, responsável. Você pode? Questão contratual. Eu não posso ir pra podcast. É, não pode. Hoje eu fiz o podcast do PodPá, porque foi pelo Banco Pan e tal. Ah, tá. Eu não vou pra podcast, porque eu falo pra caralho. Porra, eu também me fodi já nessa porra aí. E aí depois, eu tomo no cu. Isso, gata. Igualzinho eu falo pra caralho, depois tomando o cu. Igualzinho, tio. Jojô, eu vou parar de te perturbar, eu prometo. Mas o que você acha aí do delegado da Cunha? Ah, vai rasgado aí. Ô, Jojô. Eu acho o delegado da Cunha ótimo. Eu adorei quando ele fez aquele vídeo mostrando o brinquedinho dele do final de semana. Porra, brigado, cara. Que porra é essa o delegado da Cunha? Não sabe por que é treta? Que brinquedo é esse? Ele tá achando que é o bagulho, não é a metralhadora mesmo. E não era, era a arma dele lá. Era a arma, é isso. Ele tava pensando em outra coisa, Jojô. Ele tava pensando em outra arma que ele tá aqui pensando. Jojô, você sabe que eu sou 100% hétero. 100%? 100% hétero, Monar. Entendeu, entendeu, entendeu. Ah, meu filho, se não for também, o mundo é atravessado. É isso aí. Bota pra rodar. Bom, se não encostar as bolas, não é gay. Porra, Monarquia. Não é verdade? É o que dizem. Jojô, desculpa. Vou ter que desligar. Vossa senhoria, escutar tal palavreado do Monarquia e do da Cunha. A primeira vez que eu fui pegar referência do Monarquia foi com o meu filho. É sátil, o cu daí foi feito pra tomar, entendeu. Caralho. O que é isso? Mas, ô, Jojô, será que falaram isso lá em Brasília, que o nosso cu tava aí e foi feito pra tomar? Falaram, falaram. Falaram. Eu acho que é a frase que os caras usam em Brasília. O cu do povo tá lá, é só botar, velho. O delegado da Cunha, você tem cu? O que que foi? Ah, velho, quem tem toma, né, velho? Tem jeito, a gente é povo, né, velho? Jojô, você é foda, amigo. Ai, caralho. Beijo, Jojô. Tamo junto. Você é blogueirinho, né? Blogueirinho. Tá baixando o nível do podcast. O pessoal vai começar a compartilhar a live agora. Os caras tão bêbados. Um beijo, meu amor. Beijo, fica com ele. Peraí, quer ver? Agora vamos ver se o Gabriel é corrido. Agora liga pro Dória. Vai. Liga aí, duvido. Liga pro Dória. Liga pro Dória aí. Liga pro Dória. Liga pro Dória. Eu não vou ligar não, mano. Tu não vai ligar pro Dória? Pô, uma hora da manhã não vou ligar pro Dória. Ele falou que ele não dorme. Se eu tivesse celular pro Dória, eu ligava. Eu não tenho, eu não sei o telefone do cara. Vocês podem falar qualquer um. Eu li o telefone do Dória, Borga? Ele tá no hospital? Ele também, tá mal? Caralho. Pô, desculpe. Não sabia, Dória. Dória tá no hospital. Tem uma saúde pra você. Independente das nossas diferenças profissionais, que Deus te ajude, proteja e tudo bem no hospital. Trabalho é trabalho. Saúde é outra coisa. Que a tua família cuide de ti, tudo em paz. Se Deus quiser. Boa sorte aí. Desculpa a brincadeira e boa sorte. Boa sorte. Caralho, que loucura, hein?